Frankenstein, o livro mais famoso da escritora Mary Shelley, se tornou um classicão do terror e da ficção científica. E a gente ainda pode aprender muito sobre ciência e evolução científica com ele. Tá curioso? Então vem com a gente. Oi, eu sou o Lucas. Eu sou o Iago. Seja bem-vindo a mais um vídeo de ciência do Luago nos livros. Mais conhecido como o canal que te faz mais inteligente falando sobre livros. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre uma leitura recente que a gente teve, que foi Frankenstein da Mary Shelley como leitura coletiva aqui do canal. Essa escolha do lendo com o Luago foi disputadíssima e eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu ler Frankenstein juntinho. O livro Frankenstein, ou o Prometeu moderno, foi lançado pela primeira vez em 1818 e relançado alguns anos depois com algumas alterações na narrativa. Nesse livro encontramos a premissa de que um cientista conseguiu criar vida a partir do inanimado. Victor Frankenstein juntou partes de pessoas mortas e através de uma descarga elétrica criou a vida. Agora sua criatura, ou seu monstro, pode agir como um ser humano normal, como se ele sempre estivesse vivo. Isso parece mais fantasia do que ciência, né? Será que então Mary Shelley não tinha conhecimento científico algum e ajudou a espalhar desinformação para a sociedade? Será que foi ela que inventou a fake news do WhatsApp? Não, muito pelo contrário. É justamente por ela entender muito sobre ciência que ela escreveu Frankenstein dessa forma. Inclusive, para muitos, a ficção científica ocidental nasceu com Frankenstein. Porque pela primeira vez, a gente encontrou uma narrativa em que um monstro era criado não a partir de algum poder sobrenatural, e sim através de um método experimental e científico. Alguns críticos consideram Frankenstein como o nascimento da ficção científica ocidental. Outros nem acreditavam que Mary Shelley fosse ser capaz de escrever Frankenstein porque ela era mulher. Mas vem com a gente que vamos te explicar o conhecimento científico da Mary Shelley com mais detalhes. Primeiro uma pergunta para você. Você já deve ter ouvido falar em compostos orgânicos e inorgânicos, não é mesmo? Pois é, nessa época em que o livro foi escrito, não existia essa classificação que a gente tem hoje. Os compostos eram separados de uma forma bem mais rasa. Era simplesmente vivo aquilo que tinha origem animal e vegetal, e não vivo aquilo que vinha de origem mineral. Dessa forma, todos os compostos orgânicos eram compostos vivos porque eles possuíam um elã vital, o sopro da vida. Uma força vital que fazia com que nós, seres humanos, animais e plantas, estivéssemos vivos. O elã vital era algo que estava presente nas substâncias, era algo intrínseco à matéria. A ideia era que vida gerava vida, ou seja, nenhum ser inanimado podia produzir algum composto com vida. Simplesmente porque eles não tinham algo necessário, que era o sopro da vida. Logo, tudo que o nosso corpo possuía era animado, era vivo. E o que uma pedra possuía, por exemplo, era não vivo. Dessa forma, os seres vivos passavam o sopro da vida através dos seus descendentes. E o que não tinha vida ficava ali no canto dele mesmo. Parado, estático, sem se mexer. Mas foi lá em 1828, alguns anos depois do lançamento da primeira edição de Frankenstein, que o químico alemão Friedrich Willer mudou completamente a forma como a gente enxerga a classificação entre vivo e não vivo. O Friedrich sintetizou no seu laboratório a ureia a partir de um sal inorgânico chamado cianeto de amônio. Ou seja, ele gerou um dos principais componentes da nossa urina, que é algo vivo, a partir de um sal inorgânico, que seria algo não vivo. Foi a partir dessa síntese que os cientistas perceberam que essa classificação antiga entre vivo e não vivo era furada. E que realmente era possível você obter um composto teoricamente vivo de algo não vivo. E foi assim que surgiu a nova classificação entre compostos orgânicos e inorgânicos da forma que a gente conhece hoje. Dessa forma, os compostos orgânicos são aquelas substâncias que possuem cadeias formadas majoritariamente pelo elemento carbono. Junto com alguns outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e também fósforo. E aí então, compostos inorgânicos seriam o resto, aquelas substâncias que não possuem essas grandes cadeias carbônicas. A ideia do sopro da vida pode até ter caído em desuso, mas a Mary Shelley fez um questionamento bem pertinente. E se a gente pudesse criar algo vivo a partir de algo não vivo? E bem, levando em consideração a classificação da época, a Mary Shelley ia se surpreender se a gente dissesse que, de certa forma, é o que a gente faz hoje. Vai dizer que isso não foi visionário e genial da parte da autora. E só por todas essas informações, eu acho que a gente já merece o seu like e a sua inscrição nesse canal. E também que você leia Frankenstein. Mas então, por que raios de descarga elétrica? E só uma observação aqui, não fica explícito no texto que o Frankenstein usou uma descarga elétrica para gerar vida no seu monstro. Isso é mais uma sugestão da narrativa, em que a Mary Shelley coloca palavras como faísca ali nesse momento de descrição. Mas chegou-se à conclusão de que sim, de fato, foi uma descarga elétrica que o Frankenstein utilizou com base em comentários posteriores da autora. Explicitando no texto termos como galvanismo que a gente já vai conversar. Então sim, você aceita que o monstro nasceu por causa de uma descarga elétrica com base em comentários posteriores da autora. E esse lance da descarga elétrica foi culpa do Luigi Galvani, um cientista que fez muito progresso nos estudos de bioeletricidade. E ele descobriu que as patas de uma rã morta se mexiam quando se aplicava corrente elétrica. A ideia era que a eletricidade estava diretamente ligada ao sopro da vida. Vai que quando a gente morre, só acabou a bateria, então bota na eletricidade que a gente acende de novo. Gente, pelo amor de Deus, ninguém vai enfiar o dedo na tomada, tá? Isso é coisa antiga. Vamos para a modernidade agora. E a partir dessa ideia, alguns experimentos foram realizados tentando reanimar corpos de pessoas mortas. Mas spoiler, isso não deu certo. E quem foi responsável por popularizar esses experimentos foi Giovanni Aldini, o sobrinho do Luigi Galvani. E nessa época de 1800 e bolinha, era bem popular as apresentações que ele conduzia. Tipo de mágico mesmo, aquela coisa bem teatral, performada. E querendo ou não, ele ajudou a difundir a ideia de que o ser humano possuía eletricidade dentro dele. E totalmente errado eles não estavam, né? Mas calma, a gente ainda não enfia o dedo na tomada, pelo amor de Deus. Claro que hoje em dia, a gente não tem a visão científica do termo sopro da vida como se tinha antigamente. Mas de fato, a gente possui muitos íons dentro do nosso organismo. É como se dissessemos que somos uma grande solução iônica. E se você não está familiarizado com o termo, íons são substâncias químicas que possuem carga elétrica. E a gente está cheio de íons porque estamos cheios de sais dentro do nosso organismo. Como uma solução iônica é uma boa condutora de energia elétrica, o próprio corpo se aproveita disso para realizar algumas funções e movimentos a partir de impulsos elétricos. Então algumas funções podem ser estimuladas mesmo depois do corpo já estar morto. E isso que era visto nessas tentativas de reanimação do ser humano, são apenas reflexos do corpo a esses impulsos elétricos. Mas é assim gente, a ciência vai mudando, novas descobertas vão surgindo, conceitos vão se alterando e a nossa percepção de mundo vai mudando junto também. Tudo isso para entender melhor como a natureza e nós seres humanos funcionamos. Olha, se a gente não te mostrou que dá para aprender muito sobre ciência com o Frankenstein, eu já não sei mais o que fazer. A não ser tacar esse livro em você e falar, lê e aprende! Aproveita que você já curtiu o vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas também. É só clicar em compartilhar e copiar o link, bota nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Você vai fazer o mundo ficar mais inteligente se compartilhar esse vídeo. Aproveita e manda para aquele seu amigo que ama esse classicão aqui do Frankenstein, que eu tenho certeza que ele não sabia de todas essas informações. Frankenstein é muito mais que apenas um livro de terror, é um livro científico e filosófico. E o nome do monstro não é Frankenstein. Muito obrigado a todos os apoiadores aqui do canal que ajudam a gente financeiramente. O Luago só existe por causa de vocês. É graças a contribuição mensal de cada um que a gente consegue produzir vídeo aqui para você. Então considere apoiar nosso trabalho, isso é muito importante. A gente espera te ver no próximo vídeo, não falta não que tem mais informação para você. Um grande beijo e se inscreve nesse canal, vai! Tchauzinho! Tchau!